Por que a Nuvem Pública conquistou as empresas? Porque, na verdade, as empresas perceberam que elas podem delegar o investimento em infraestrutura, em inteligência artificial, em segurança, para uma empresa especializada nisso e dedicar os seus próprios recursos para o segmento de negócio na qual ela atua. Então, aqui na Huawei, a gente, por ano, investe bilhões de dólares em compliance, em cibersegurança, e a gente consegue prover para essas empresas de todos os segmentos, do varejo, do mercado financeiro, da educação, etc., de todas as verticais, toda essa tecnologia atualizada, segura, escalável, de modo que eles consigam ter mais processamento e mais processamento em nuvem, processamento em máquina para rodar suas aplicações. Betano, qual é hoje o serviço mais demandado à Huawei em Cloud Computing? A Huawei, o carro-chefe da Huawei, todas as nuvens públicas possuem serviços similares, todas elas. O carro-chefe da Huawei, com certeza, é a área de inteligência artificial. A gente tem uma plataforma de inteligência artificial que chama Model Arts, e nessa plataforma a gente já roda diversos cases de inteligência artificial aqui no Brasil e na Ásia, na China, principalmente, porque nós somos uma empresa oriunda da China. Então, a Huawei Cloud foi lançada na China em 2017, de lá para cá, diversos cases em diversas verticais. Então, a gente tem na vertical de varejo, na vertical do mercado financeiro, na área de saúde, educação. Então, com certeza, essa é a nossa fortaleza. O que é inteligência artificial para a Huawei? Inteligência artificial para a Huawei, acho que é como a Huawei ajuda as empresas a melhorar ou facilitar o seu trabalho, que é feito manualmente, em algumas vezes, ou até outras vezes digitalmente, só que de uma maneira limitada. Acho que com o uso da inteligência artificial a gente consegue dar ganho de escala, de modo que as máquinas trabalham, a inteligência trabalha a favor do processo. Então, a gente consegue ter ganho de produtividade, ter mais segurança, ter redução de custo e etc. Por aí vai. Eu acho que o céu é o limite para a inteligência artificial. Você falou que a Huawei tem uma plataforma de inteligência artificial própria. Como que essa plataforma foi migrada para o Brasil e o que ela faz? Na verdade, é legal. Na verdade, ela é uma plataforma de inteligência artificial chamada Model Arts. Ela roda dentro da nuvem da Huawei e ela é uma plataforma que permite diversas funcionalidades, como, por exemplo, leitura de caracteres. Então, você, por exemplo, tem um texto, ela consegue, através da câmera, de uma câmera normal, digital, que não precisa ser uma câmera inteligente. Ela consegue identificar nesse texto os caracteres e, por exemplo, automatizar o envio desses caracteres para um sistema, de uma empresa, por exemplo. Ela consegue transformar um áudio em texto, por exemplo. Ela pode, por exemplo, reconhecer face de pessoas, de modo que ela avise ou gere um alerta, dizendo que está tendo aglomeração ou que tem alguém que está sendo procurado, por exemplo, pela polícia e está em determinado local. Ela pode ser usada para o mercado da saúde, para ajudar, por exemplo, um case famoso da Huawei, que ajudou a gente a identificar o COVID-19 através da radiografia do peito do paciente. Então, a gente treinou o modelo de modo que, dependendo da radiografia, havia um percentual de chance do paciente ter ou não o COVID-19. Isso foi um case famoso e que saiu na imprensa. A gente tem isso divulgado aí nas mídias sociais. serve para a leitura de placa, por exemplo, para o controle de trânsito. A utilização disso é enorme. E a gente, por conta da quantidade populacional e do tempo que a gente já roda isso na China, a gente traz isso para o resto do mundo, já com bastante experiência e bastante casos de uso. Por que Cloud Computing é tão estratégico para a Huawei? Porque a gente entende que a Huawei Cloud faz parte do ecossistema, do portfólio da Huawei. Quando a gente vende equipamentos de telecomunicações, quando a gente vende 5G, quando a gente vende inteligência artificial, a Huawei Cloud está inserida nesse contexto. Então, por esse motivo, a Huawei tem dado bastante ênfase e bastante prioridade para a nuvem pública. Você falou do 5G. Como que 5G e Cloud se casam? Ah, tem total convergência. Quando a gente fala em 5G, a maior usabilidade do 5G vai ser conectar diversos dispositivos simultaneamente. Desde carros autônomos até dispositivos simples, que a gente pode ter na nossa casa, como aspiradores elétricos, geladeiras, etc. Isso tudo requer uma frequência para poder conectar todos esses dispositivos e também requer nuvem pública, de modo que a gente consiga fazer o gerenciamento e a gestão de tantos dispositivos conectados simultaneamente. Então, esse é um tema que anda sempre junto. 5G, IoT e Cloud. 5G, AI. 5G,buds e Cloud. 5G, Toyota.